Beleza? Vamos nós falar qual o melhor, fundos imobiliários ou kitnet? Qual a vantagem dos dois? Vamos lá para o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele tá muito atrelado à taxa Selic. Então se a taxa Selic, que é aquela taxa referencial de juros, falou em juros, falou em Selic, né? Aquela é a referência para a cobrança de juros. Então se a Selic tá alta, hoje tá mais de 12%, digita aí quanto é que está no momento, que ela está querendo descer. Se a Selic tá alta, então fundo imobiliário, eles caem de valor. Pronto. Porque eles rendem menos de 1% ao mês. Se você gostaria de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa, investindo quase nada e conquistar todos os seus sonhos, clique no link abaixo da descrição. Aprenda a comprar imóveis em leilão e tenha uma renda passiva, clique abaixo ou clique no link do primeiro comentário. Se a Selic tá alta, tá baixa, aí o fundo imobiliário tende a aumentar. Nesses últimos anos, né? Vamos, bom, do Covid pra cá, o fundo imobiliário levaram muito pau, muito pau, muito pau, muito pau. Estão todos, tem muitos fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial. O que é isso? É como se fosse, o meu fusquinha vale R$ 1.000, ele agora tá sendo negociado na praça lá dos carros por R$ 700. Então, ele tá abaixo do preço. São fundos imobiliários de shopping, de galpões, estão abaixo do preço. Os melhores fundos imobiliários já recuperaram, já estão com o seu valor patrimonial acima do preço. Mas tem muitos ainda que não recuperaram, só os melhores recuperaram. Então, essa é outra desvantagem, né? Dessa variação do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele, ao longo dos anos, se você pegar um período de pouco tempo, ele perde. É melhor você aplicar na Selic, é melhor no Tesouro, é melhor no CDB, em qualquer outra coisa. Porque ele vai perder para essas outras aplicações financeiras. Se você tem fundo imobiliário em 10 anos, aí não, em 10 anos, porque vai juntar todos os anos, os juros de todos os anos. Então, o fundo imobiliário, ele ganha dessas aplicações. Então, ele tem essa vantagem, no longo prazo, ele ganha. Mas, vamos lá. E o valor, porque é o seguinte, por que as pessoas não investem em fundo imobiliário? A pessoa não investe em fundo imobiliário, porque quando vai, quanto é que está rendendo? Ah, ele rende 0,7. Bom, o Tesouro está, a Selic está 1%, por que eu vou comprar fundo imobiliário? Viu aí? Então, aí o preço dele tende a cair. E por isso que ele é negociado abaixo do seu valor. Mas, as pessoas esquecem que tem que pegar os 10 anos. Você não investe em fundo imobiliário se você não pegar 10 anos. Se você pegar só um ano, realmente, esse teu Henry, né? Que é o amigo Henry ali, que é aquele que está sempre do contra. O Henry sempre vai, que é hater agora, o seu amigo hater, sempre vai dizer que não dá certo, porque o outro investimento é melhor. Não, o hater lá não investe nem em casa de palha pegando fogo e quer dar palpite. Vamos nós. Então, em 10 anos, fundo imobiliário é bom. Ganha de todos esses outros investimentos em renda fixa. Mas, o fundo imobiliário não é renda fixa. A vantagem do fundo imobiliário é que você, todo mês, recebe o seu dinheiro. Todo mês cai na conta. A vaquinha leiteira, todo mês caindo na conta. Você pode reinvestir, como não pode não gastar esse dinheiro. Eu opto por gastar 80% daquilo que eu recebo, eu gasto. Eu não reinvisto. Poderei reinvestir? Poderei reinvestir. Mas, hoje, no dia de hoje, como eu estou preferindo me divertir um pouco mais, pagar um pouco mais das outras contas, eu pego esse dinheiro do fundo. Essas vaquinhas leiteiras, que são aluguéis, porque fundo imobiliário são nobres. Então, esses aluguéis e acabo gastando no meu bel Brasil. Pronto. Então, essa é uma das vantagens aí, você ter o dinheiro em todo mês nas contas. Chova canivete. Bom, segundo, ou mais um ponto ali, vocês já vão anotando em quantos pontos vai... O dinheiro para você investir no fundo imobiliário, com R$100 abaixo, tem uns de R$10, tem uns de R$100, R$100 você já investe no seu fundo imobiliário. Então, essa é a vantagem. Ele também tem a vantagem de ser um patrimônio. Ele tanto vai lhe dar os aluguéis, como vai ter a valoração. No decorrer dos anos, ele valoriza realmente. Não tanto, mas ele tem uma boa valorização também. Então, você ganha essa vantagem aí. E ele aposenta a pessoa. Pronto. Porque se você pegar o dinheiro e jogar no Selic, você não vai se aposentar. Você apenas vai estar o dinheiro lá, rendendo um pouco lá na taxa Selic, que é o CDBs e tudo mais, o Tesouro, que é a forma toda, vai estar rendendo. Mas você não fica aposentado. Enquanto que os fundos imobiliários ficam aposentados. Você está aposentado. Essa é a outra vantagem. A outra vantagem é caso você tenha falecido, caso vende isso aqui. Esses fundos imobiliários vão passar para os seus herdeiros. Então, você já deixa, você já garante a vida da sua esposa, do seu marido, daquela pequena mulher, do seu companheiro, companheira e dos seus filhos já está garantido com os fundos imobiliários. Pronto. Essas são algumas. Tem mais. Mas, por enquanto, pessoal, vamos agora para os kitnets. Kitnets. Vantagem e desvantagem. Eu vou soltando aqui tudo junto, né? Não é só vantagem e desvantagem. A desvantagem, matéria está cara demais. Mão de obra está difícil. Inquilino, eu não vou nem falar muito de inquilino, porque tem uma pré-seleção que você faz do inquilino que você ajuda. Então, inquilino não é problema. Eu vou falar, inquilino, e não é problema, né? Com o passar do tempo, eu já aprendi a selecionar melhor inquilino. Por exemplo, trabalhador autônomo. Eu não alugo para trabalhador autônomo, porque ele vai perder o emprego lá dos pastéis dele. Ele vai perder o emprego. Ele vai, não sei o quê. A crise econômica vai pegar ele. E ele não tem aquele dinheiro certo. Ele tem que fazer dinheiro para poder. Ele não faz, ele não me paga. Então, eu não alugo. Então, isso aí, com essa seleção que eu faço com os inquilinos, eu acabo minimizando os problemas de não pagamento de aluguel. Tem agora, basicamente, muitos anos. Já me esqueci, já teve problema? Tive. Muitos anos que eu me esqueci que teve problemas de pagamento de aluguel. Então, essa é a vantagem dos kitnets. Você consegue fazer uma seleção e o dinheiro cai lá na sua conta. Pronto. Essa é uma vantagem. A vantagem também, vamos ver o percentual de ganho. O ROI, que o pessoal chama. O percentual de ganho é o seguinte. Realmente, o kitnet, você ganha de 1% até 3%. Dependendo do caso ali, o investimento. O investimento que você ganha, o investimento que você ganha 1% ou 2% ou 3% é muito bom. Então, ele fica de 1% até 3%. Então, realmente, parabéns para os kitnets. O investimento é mesmo de você construir kitnets, você vai ganhar de 1% a 3%. Agora, se você pegar seu dinheiro e comprar uma casa, não. Quando você compra aquela mesmo, sendo uma casinha pequena, você comprou ali o kitnet de 400 mil reais. Para você, o quê? Puxa, 400 mil reais, não sei se dá. 400 mil reais, para tirar ali o aluguel, só dá meio possível. Quando você compra um imóvel para alugar, só ganha meio possível. Você construindo, você ganha de 1% a 3%. Então, essa é a vantagem dos kitnets. Então, desvantagem do kitnet. Chama-se terreno. Os terrenos sempre, mesmo com crise, sempre estão caros. Sempre estão caros. Então, aqui nesse canal, eu explico como você comprar terreno e não cair no golpe do IGPM. Lembra do IGPM? Você que já comprou o loteamento aí, IGPM é uma tragédia para quem quer comprar imóvel. E às vezes não vai faltar... Às vezes não. E vai faltar o dinheiro para você construir, porque você está todo atolado para pagar essa prestação de IGPM que sobe todo mês. E você caiu na burrada de comprar em 280 meses. Como eu vejo os meus alunos e como eu vejo aí o pessoal seguindo o canal, falando que comprou terreno com 200... Ai, 250 meses. Que isso, meu pai? Não faça isso não, cara. 250 meses em um loteamento é muito... É muito longo. O plano muda tudo. Você compra no IGPM, você vai se arrebentar. Então, o que você vai fazer? Comprar em menos meses e vai adiantar suas parcelas. Vai amortizar suas... É a única coisa que você tem para ver isso. Então, a prestação tem que ser barata e você tem que já adiantar bastante parcela para não cair no golpe do IGPM. Mesmo o IGPM estando negativo... Ah, mas está negativo esse ano. É, mas no outro ano ninguém sabe. Esse ano que está negativo, beleza. Então, agora eu vou adiantar bastante parcela. É assim que se faz na compra de terreno. Então, o kitnet realmente é uma... Para mim... Então, bota na balança aí, então. Melhor kitnet ou melhor fundos imobiliários? Os dois. Você tem que ter o fundos imobiliários um pouquinho. Tem que ter o kitnet um pouquinho. E tem que ter... Também não está aqui, mas o spoiler aqui. Uma extra. Um pouco de ações, pagadores, dividendos também. Um pouco. E você vai diversificando aí os seus investimentos. Forte abraço. Aprenda a investir começando do zero e tenha sonhada aposentadoria. Aprenda a comprar imóveis em leilão e tenha uma renda passiva. Clique abaixo ou clique no link do primeiro comentário.